Olá memoráveis, se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link tá logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Maestros da Bola de Cara Nova, como você já pôde acompanhar, e um quadro especial exclusivo para você que está no nosso canal do YouTube, tá? Vamos falar sobre resenha, recordes, enfim. Marcelo Negrão com a gente aqui, dando sequência, já te convidei para você estar com a gente no YouTube. Cara, você tá no Guinness Book, né? Você tá no Guinness Book como o saque mais forte, eu acho. 150, né? 150 quilômetros, um absurdo, e saltava 3,60 metros, também está no Guinness Book em relação a essas marcas. Fala pra gente como é que é isso, cara. Ah, isso aí se deu, assim, com naturalidade, né? Acho que é uma força que eu sempre tive. 150 quilômetros, irmão. 150 era uma pancada forte. É muita coisa. E assim, João, eu sou das antigas, eu vou fazer 51, né? Você, acho que não era nem nascido, cara, e eu sou da época do videocassete, né? Então, aquelas fitas VHS e tal, e os jogos, cara, eles eram passados na televisão e a gente gravava. Quando você gravava, você se via jogando, mas a qualidade era horrível, horrível. Então, eu não tinha noção. Quando aconteceu a Olimpíada de 92, melhor, quando aconteceu a Olimpíada de 92, ficou gravada, e sempre passa o reprise daquela Olimpíada, geralmente na Esporte TV e tal, hoje em dia, né? E aí, eu, poxa, parei pra assistir. Quando eu parei pra assistir, eu lembro de um jogo do último jogo lá, e eu comecei a me ver jogando, cara. E aí, você tem a noção, porque ali eles usam o recurso, a imagem é diferente, você vê a velocidade que a bola vai. Então, cara, eu vim ter noção do que era a porrada, realmente, há pouco tempo atrás, cara. Eu não tinha essa noção. Muita gente falava e eu não entendi o que era isso. Pra mim, era uma coisa totalmente normal. Pra você ter ideia, teve um dia num treino que se colocou cadeiras de plástico na determinadas zonas de saque, e o técnico pediu pra sacar perto da cadeira e tal. Então, a bola batia, a cadeira caía, mas se colocava ali pra você ter uma referência. Porque a cadeira é, mais ou menos, a dimensão de um quadril, de um jogador, então você tem a referência como se fosse, mais ou menos, a direção certinha de onde você tem que sacar na quadra. E eu fui e dei um saque, viagem. E o saque pegou no meio da cadeira, mas estraçalhou a cadeira. Explodiu a cadeira. Explodiu um pedaço de cadeira pra tudo quanto é lado. Os caras olharam pra mim e eu falei, cara, eu juro por Deus, eu não botei metade da minha força aqui. Os caras, não é possível, cara. Então, eu não tinha noção. Eu escutava muito e via todo mundo falar, falar da porrada, da porrada, da porrada, mas, cara, eu não tinha noção. Quando veio esse recorde, que eu também não sei quem foi que mediu, mas eu sei que tem o pessoal que fica ali medindo o saque, e alguém, lógico, mediu e colocou no Guinness, né? Guinness Book, cara, brincadeira, né? E a impulsão, cara, eu sempre tive uma impulsão muito... 3,60, irmão, tu chega. Eu sempre saltei demais, né? É uma coisa natural também, mas eu sempre treinei demais. Muita musculação, muita subida na arquibancada. Hoje, se um preparadovisco me escutar falando isso, vai querer me matar, mas era o que a gente fazia na época, subir, descer na arquibancada. Trabalho de perna, né? Pra ter, e não era, João, pra saltar 3,60, era pra aguentar 5 horas de jogo saltando 3,60. Esse era o meu objetivo. E era uma coisa que realmente acontecia, porque quando chegava num determinado momento do jogo, os atletas estavam caindo de rendimento e eu ainda estava mantendo, e aí eu conseguia passar mais alto ainda por cima do bloqueio dos caras, me tornando um jogador decisivo nas horas finais, né? Tá. Diante de tantos títulos individuais e coletivos, né? Conquistas coletivas, tem algum que represente mais? Por algum motivo, alguma situação, algum contexto específico? Qual que mais te representa? Existe o campeão italiano. O campeão italiano é um respeito que você ganha na comunidade dos atletas, do mundo inteiro, porque todo mundo, pelo menos na comunidade do vôleibol, quer jogar na Itália, porque sabe que ali estão os melhores jogadores do mundo, todos reunidos num único time, e eu consegui ser campeão italiano, consegui, não sei se está no Guinness também, tá? Mas pelo menos está na Federação Internacional 74 pontos em uma única partida. Caramba! Isso significa, você imagina hoje com a regra atual, né? São 75 pontos, você faz 3 sets. Você imagina que eu joguei 3 sets sozinho, só eu fiz 74 pontos. Tem uma plaquinha lá em casa em relação a esse recorde aí também. Então, assim, você jogar na Itália, você fazer um recorde, você ser campeão italiano, cara, esse título é o título mais expressivo que eu tenho, além, lógico, de ter sido campeão olímpico, mas esse, assim, como você falou, uma coisa pessoal, o campeão italiano. Legal. Se você pudesse jogar do lado de qualquer jogador na história, aqueles que já passaram, aqueles que jogaram com você e esteve ali, ou que jogam hoje atualmente, enfim, escolha qualquer jogador da história, quem seria? Olha, só tem um que eu joguei contra, duas vezes eu joguei contra, que eu gostaria de ter jogado do lado, que é o Kiraly, que hoje é o técnico da seleção feminina de vôlei, de quadra. Um americano, ele foi eleito, por algumas vezes, o melhor jogador de vôlei do mundo, ganhou duas medalhas de ouro na quadra e ganhou uma medalha de ouro na praia. Então, esse cara é um fenômeno, eu gostaria muito de ter tido o prazer de jogar com ele, de vê-lo, de vê-lo treinar, de vê-lo como ele se porta dentro de quadra, quais são os conceitos, quais são o método que ele usa para se concentrar. Então, seria uma oportunidade única que eu gostaria muito, se fosse possível jogar com esse cara aí, mas, infelizmente, eu só sei de histórias e ter jogado contra. Por falta de uma bola de vôlei, outra bola de vôlei, eu queria que você assinasse essa aqui, autografasse aí. Sensacional. Esse é Marcelo Negrão, no Maestros da Bola, e agora essa participação exclusiva no YouTube. Marcelo, cara, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, João. Estamos juntos aí. E os seus projetos aí, sua família, tá, campeão? Valeu, valeu. Obrigado. Assim, eu me despeço de vocês e vou vender essa bola... Não, estou brincando. Não vou vender, não. Valeu, meu povo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, tá? YouTube, TV Câmara Fortaleza, tudo é Maestros da Bola. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Fala, Maestros. Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações e os episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola. E aí E aí